Música Fala galera, o Marcio Po aqui de novo para mais uma dica para vocês aqui Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tês Tá, então a gente vai organizar de uma forma aqui que a gente vai sair um pouco do normal da tríade Então a gente vai lembrar muito de silêncio de salto de cordas Vamos lembrar muito do nono beta em curva, do Paul Gilbert e toda essa galera Bom, então a gente vai falar sobre tríade maior Como é que eu vou trabalhar isso daí? Eu tenho que, primeira coisa é lembrar que da tônica para a terça maior eu tenho dois tons E da terça maior até a quinta justa eu vou ter um tom e meio Tônica aqui, aí eu vou contar o que? Os dois tons, cada caso é meio tom Então eu vou contar uma, duas, três, quatro Terça maior, tá? Então sempre lembrando que a gente conta como se fossem passos Eu vou andar meio tom, meio tom, meio tom, meio tom Fiz, aí eu vou fazer o que? A mesma coisa, daqui eu fiquei na quanto? Um e meio, então eu vou andar um, dois, três Cheguei onde eu preciso A ideia é o que é? Passar essa nota para a corda de baixo Que fica o famoso powercord Agora vamos fazer um exercício para você entender qual é a visão que a gente vai ter aqui Já que agora a gente já sabe as distâncias, o que eu vou fazer? Eu vou passar essas distâncias aqui para o meu braço da guitarra Então eu vou ter o que, tônica, terça, quinta, tônica aqui de novo Que seria a oitava e a oitava da terça E o meu cabelo pegou na corda Tônica, terça, quinta, oitava da tônica, oitava da terça O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa brincadeira aqui E eu vou saltar Por isso que eu falei que vai lembrar muito outros guitarristas aí Só que a gente hoje vai trabalhar com tapim Qual que é a mágica que a gente vai trabalhar agora? Vou redistribuir as notas de uma outra forma Então eu vou ter a tônica aqui Meu sol Vou botar a quinta dele aqui, que é o ré Olha que fácil No tapa Vou colocar a terça aqui Que é o si O ré aqui, que é a quinta E vou voltar aqui, sempre embaixo da quinta que eu tenho A tônica, então a mágica Legal, né? Aí eu vou saltar uma corda Vou botar a tônica de novo A perça aqui E a quinta aqui Agora, com a bateria eletrônica Eu vou subdividir isso daqui Então eu vou brincar aqui em cima E vou fazer um tempo aqui Para ficar coerente com o que eu estou ali E vou botar a tônica de novo Amém. Amém.